Música Comunidade Nebe Hela e Aredores de Escolas, cada uma cães se retam 11 dólares a Tuxlima. Diretora de Educação, município Dili, Carlito da Silva, até 10, Dada Uné, Governo Sedauk Haçai, Comunidade Nebe Ocupa, Aredores de Escolas Públicas, Sira e Capital Dili, também se reem orçamento. Diretora de Educação, município Dili, Carlito da Silva e Aredores de Escolas Sira, com montante Dolaratos Lima, em cada uma cães. Música Aredores de Escolas, município Dili, Carlito da Silva e Aredores de Escolas, Dada Uné, Uma Cain, Ualunuluresin Ida, Macocupa, Aredores de Escolas Públicas, Sira e Aredores de Escolas Públicas, Sira e Capital Dili. Emerenciana Martins, Lamberto da Silva, GMN.